As salários de casa, no meu caso, foram muito fáceis de gerir. Primeiro, eu portava regularmente com a minha família e com os meus amigos via Skype, o que ajudou muito e ia mandar-lhe fotografias das coisas que estava a ver e que estava a fazer. Mas, por outro lado, como mudei muito bem com a minha equipa, tínhamos momentos em que partilhávamos coisas da nossa região. Por exemplo, no meu caso, eu sou do Porto e fizemos duas vezes um jantar de Francinhas. E isso foi muito bom para mim, porque não só estava a matar salários do prato típico da minha cidade, como estava a dar a conhecer um bocadinho da cultura do Porto às pessoas que viviam comigo. E estes momentos de partilha também ajudavam a matar as salários. Mas acho que o principal é mesmo ir matando contato com as pessoas que cá ficam e apoiar-nos na equipa que lá está.